Jovens do programa Primeira Chance começaram a assinar o contrato de trabalho com a Prefeitura de Duque de Caxias. O projeto é uma iniciativa para o primeiro emprego de jovens de 18 a 20 anos residentes aqui em Duque de Caxias. Ao todo, foram oferecidas 700 vagas com contrato de trabalho de 12 meses. Eu estou muito feliz, foi a minha mãe, minha mãe sempre me indicou e eu me inscrevia. Fiquei muito feliz em ser sorteada, em estar trabalhando, porque hoje em dia o mercado de trabalho está muito difícil. Então, ter a primeira chance foi muito gratificante. Eu coloquei como agente de apoio à integração escolar. Então, com essa oportunidade, eu vou sempre querer me aprofundar. Daqui a uns anos posso estar indo na Prefeitura, prestar até um concurso. Eu fiz formação de professores, então já queria algo voltado à escola. E a minha área é agente de apoio à gestão escolar. Para o meu futuro, eu pretendo fazer um concurso para entrar na Prefeitura como professora. Eu fiquei muito feliz, até porque a iniciativa foi dela mesmo. Então, assim, só ajudando ela nas documentações, né? Mas já é uma responsabilidade e a gente vai vendo que os filhos crescem e amadurecem. Então, esse primeiro emprego é esse amadurecimento que toda mãe espera dos filhos. Os novos contratados vão receber uma bolsa auxílio de R$ 650,00, auxílio transporte e alimentação. Então, vamos lá.